Música Mandou o sapato, é... Foi, foi dele! Música Sou o Victor, meio campista do Botafogo, fizer falo pelo Kaique aí, e vou tentar bater o rec do Gabriel Nunes, que é de 8 pontos. Música Minha Mãe do Céu! Música Mão! Mão é assim! Música Tocou pro gol, toca na trave! Música 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 Infelizmente não deu aí, vou desafiar meu parceiro Chorão pra tentar bater o rec do Gabriel Nunes. Música 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 Música